Gente, vamos lá, conceituação básica, Time Spiral Remastered, o que é o Time Spiral Remastered? Wizard vai lançar, assim como ela tem feito no Arena com os remasters, uma edição física remasterizada. Spiral Temporal foi uma edição lançada já há um tempo atrás, tem Booster Box e tal, deixa eu abrir inclusive aqui na Cards of Paradise, Paradise é com uma promoção bem legal inclusive, eles estão mandando promos extras para quem pegar o Baia Box, aqui está a Bonita Arte, galera está achando que vai vir um Goifzinho e tal, com a Frame Antigo. Se você comprar na pré-venda, você vai ganhar essa Lotus Bloom linda de Baia Box e a Cards of Paradise ainda está mandando uma coleira de Deus e um Tord of Colin aqui promo junto, então vale muito a pena aí para o pessoal estar pensando em gastar 1.400 reais, sim, é um produto premium como os Masters que a gente tem que já é caro, é sempre Commander Legend, sempre na faixa dos mil reais, só que a diferença que faz o produto ser mais caro que o Commander Legend, por exemplo, é que ao invés de vir com aquelas 24 Boosters na caixa, essa vem com 30, é 36 pessoal, 36 quando é a Booster Box normal, 36, 36 Boosters, 36 Boosters numa Booster Box, então essa Booster Box vem com 36 pessoal, então ela é um pouco mais cara que os outros, produtos premium, Booster Box Premium que a gente tem. Qual é o grande trunfo dessa Time Sparrow? Primeiro que para mim, Time Sparrow é a minha terceira edição favorita do Magic, então estou muito empolgado para abrir uma Booster Box dessa com vocês em live, e eu tenho uma meta, assim que a gente bater os 100 subs aqui na Twitch, eu vou comprar no ato essa Booster Box, e a gente vai abrir ela. Quem for sub no dia do unboxing, vai poder tentar adivinhar quais raras vão vir em cada Booster, cada sub que acertar rara, vai ganhar um prêmio aí que a gente vai definir, vou ver certinho como é que eu vou fazer, eu vou liberar um sistema, uma pontuação ali e tal, fazer uns prêmios bem maneiros, e quem for acertando, tipo, ah, vai vir uma Lotus Bloom, abrir a Lotus Bloom, as pessoas que acertaram vão ganhar pontos e tal, então vou tentar fazer um jogo bem maneiro para a gente fazer um unboxing bem gostoso, então se você está pensando, às vezes, em dar um sub aí no canal para poder pedir decks, para poder pedir análise, fazer uma baguncinha, mais um ponto forte para você dar um sub, se isso aqui acabar indo para o YouTube e você está perdido sem saber o que é sub, você pode ir lá na Twitch, em blackerlots.live, dar um sub para a gente, o sub custa uns 20 e poucos reais, ou você pode ser um usuário do Amazon Prime, e aí você vai dar um sub de graça, você pode dar um sub de graça por mês, né, custa 10 reais o serviço da Amazon, você ganha o serviço de streaming de séries deles e filmes de graça, de graça, 10 reais, você ganha o streaming de música, que é tipo Spotify, você ganha frete grátis nas compras da Amazon, enfim, é muito sucesso, e você ainda pode dar um sub de graça por mês na Twitch, de graça, pagando 10 reais por mês, então se você está pensando em ajudar o canal e receber um monte de coisa em troca, que é streaming de vídeo, de música e tal, você pode se tornar um cliente lá da Amazon, e dar o seu sub mensal para a Blackerlots, para dar uma fortalecida aí, né, se tiver de bobeiro, a gente está quase chegando nos 80, inclusive, quando chegar nos 100, a gente vai comprar essa booster box, linda e maravilhosa, né, e vai abrir ela em live e fazer essa brincadeira, mas vamos ver agora o que já saiu em Time Sparrow e entender qual que é a brincadeira. Time Sparrow tinha essas cartas com o frame diferenciado, se eu não me engano, os gringos chamavam de Time Shifter, eu acho que é isso, que é cartas que vinham com esse frame antigo, né, o frame antigo do médico, ó, o artefato com a borda marrom, né, Os artefatos, para quem está assim, como assim, artefato com a borda marrom? Os artefatos novos, eles são cinza, ok? Ó, como é diferente a borda nova da borda antiga, vocês estão vendo? Borda nova, borda antiga, tá? Então, vai ter um lote de cartas Time Shifter de Time Sparrow que são exclusivas, não foram lançadas em Time Sparrow do passado, certo? E eles vão trazer nessas cartas Time Shifter, né, com o frame antigo, cartas que nunca foram lançadas nesse frame. Por exemplo, Cálice do Vácuo, que é Staple, é de Vintage, Legacy, Modern, né, carta absurda, vale uma grana. Ela nunca tinha sido lançada com o frame antigo, ela só existia, cadê? Em Modern Masters, Mihodin e tal, então ela só tinha nesse frame. Como ela só tinha no frame antigo, ela vai sair agora com o frame antigo, lindo, né, eu adoro esse marronzinho nos artefatos. Ela custa XX, ela entra com X marcadores, então se você paga 2, ela entra com 1, pagou 4, entra com 2. Quando o oponente joga uma mágica de custo igual a quantidade de marcadores no Cálice, anula. Então, assim, é um anula muito forte, joga em qualquer deck porque é um artefato. Muito bom, né? Ó, o Hero tá chegando e falou que não deu tempo de pedir deck, Hero, tranquilo. Sexta que vem é nóis, mano. A gente tá vendo agora os spoilerzinhos aqui de Time Spiral, né? Relentless Rats e Path to Exile também estão chegando. O Path a gente não tinha em frame antigo, lindo, é uma mana, exila a criatura, aí você dá um terreno básico pro oponente em troca desse exílio, né? Joga Modern, Commander, galera, adora o Path. É uma excelente remoção que o branco tem na curva 1, né? E acho que a melhor parte que a gente tem é que o Path, ele é instantâneo, cara. Então, assim, instantâneo costuma exila bicho, é lindo, né? Então, uma excelente carta e vindo com esse frame maravilhoso, né? O Relentless Rats é uma carta icônica do Magic, mas ele é ruim, então ele é uma zoeira aqui, né? Vim ele gastar esse slot com o rato. Ele basicamente é 3 mana 2-2, ele ganha mais um mais um pra cada outra criatura com o nome igual a dele. E um deck pode ter qualquer número de cartas com o nome dele. Por que ele é cônico? Ele foi a primeira, se eu não me engano, carta que te permite ter mais cópias iguais a dela no deck, além das 4, né? Depois do Relentless Rats veio os 7 anões, veio aquele rato de Havnica, Return of Havnica. Então foram saindo várias cartas, veio aquele azul que você vira 7 mila, os 20 cartas, né? Enfim, esqueci o nome do bicho, mas vieram várias depois. Esse foi o primogênito da brincadeira. E Lotus Bloom, que é a Buy a Box, a Deck Box, se você aí tá com uma grana sobrando, quer investir na sua pulzinha, abrir uma Booster Box Premium, né? Sei que isso é a realidade de muitos poucos brasileiros, tá? Porque o produto é caro. Assim, é a realidade de muita gente comprar um ou outro pacote. Mas a Booster Box é de poucas, realmente, porque tá muito caro, 1.400 reais, né? É pra gente tá caro esse produto. Eu digo pra gente porque pro gringo é mais uma Booster Box, né? Mas pro brasileiro a gente sabe, né? Como diria o Volney, pro sul-americano é mais caro. Lotus Bloom hoje não joga em muitos formatos, tá? Mas no Standard, quando ela nasceu, ela foi maravilhosa pra vários combos lindos. Ela... Time Spiral foi uma edição revolucionária. Porque ela quebrou muitos paradigmas, ela quebrou muito as coisas da Color Pie, pessoal. E... Acho que isso foi o ponto-chave. E a Lotus Bloom trouxe uns reprints maravilhosos, tá ligado, pra gente? E um deles foi esses reprints das Power Nine, né? Por exemplo, a Lotus Bloom é um reprint da Black Lotus. Por quê? Vira, sacrifica, gera 3 manas de qualquer cor. Ela custa 0. Mas Henrique, como assim? É igual a Black Lotus? Não, não é. Porque ela tem seu suspender que nerfa ela. O suspender dela custa 0 e é 3. Você vai levar 3 turninhos, suspenso, pra que ela entre em campo. E ela vai entrar como uma Black Lotus. Zero mana. Vira, sacrifica, gera 3. Ah lá, o Fantinho falou que quer uma Lotus Bloom promo? Aí sim, pô. Também quero. E aí, Doug, tudo bom, meu querido? Boa tarde. E, cara... É isso. É uma Black Lotus, só que foi nerfada pra ser reimpressa. E ela é a Buy a Box da... Se você comprar a sua Booster Box da pré-venda. Pronell Plating. Pronell Plating é outra carta que gastou, de certa forma, o slot. Mas eu não penso totalmente assim, porque é uma carta barata. É incomum. Ela é muito legal, porque joga em Affinits da vida e tal. Duas mana equipada, ganha mais um de ataque pra cada artefato que você controla. Se você paga duas pretas, você pode equipar de forma instantânea de uma criatura pra outra. Pode anexar o Pronell Plating. Por que eu achei legal? Porque ela veio no frame antigo, cara. Eu acho que, assim, essa carta, ela tá maravilhosa nesse frame, cara. Olha isso. Ela é da cor do frame, cara. Tem tudo a ver. Ela tá ornando, como diriam meus amigos modistas. Está ornando com essa borda maravilhosa. Eu adorei essa reimpressão, cara. Muito linda. Muito, muito linda. Assim, por mais que ela não valha muito e vai gastar um slot aí, né? Poderia ser um Goif, por exemplo, né? Lembrando que Goif nunca teve o frame lançado em frame antigo. Então tem muita gente especulando aí com quase certeza de que o Goif vai vir nessa edição também. Goif é uma carta que tá sempre cara, né? Outra carta que pode vir em frame antigo também, galera. Snapcaster Mage. Tá carão. Joga em muito lugar. Dark Confident, que é caro, joga em todo lugar. Pode vir Planeeswalkers. Já pensou em Planeeswalkers frame antigo? A gente nunca viu isso. Liliana, Chandra, Garruk. Já pensou em ser desfaz essa loucura? Eu ia adorar. Já pensou se vier um carne, cara, com frame antigo? Planeeswalker. Vocês já pararam pra pensar nisso, mano? Cara, eu tô hypando. Não sei vocês. Mana Tite. Lembra que eu falei pra vocês que teve reimpressão de cartas que fogem da Color Pie? A gente tem uma carta azul que faz exatamente isso, cara. Aqui que não mostra relacionados, né? Tem uma carta azul. Uma mana anula a mágica alvo, mas o seu controlador pague 1. Só que o Tite vem na cor branca. Que foge um pouco disso. É difícil o branco anular. Até tem uns anulas brancos, mas é difícil. E Time Sparrow trouxe isso, cara. É um anula branco. Uma mana anula menos que o pague 1. Aí... Notos do Pórfigo. No começo da manutenção, destrai a criatura com menor poder. Ela não pode ser regenerada. Se duas ou mais criaturas empatarem, você escolhe. E quando não tiver criaturas em campo, você sacrifica o Noto. Então é efeito de... De... Similar ao Doom que a gente tem no Standard hoje, né, cara? É bem da hora. Ô, Robson, dar confidente não pode. Acabei de comprar ou não? Lógico que pode, mano. Porque se não é porque você comprou que você vai evitar o acesso dos outros à carta também? Que história é essa? Você não comprou pra jogar? Tem problema abaixar um pouco o preço dele. Henrique Comunista. É isso aí. Pô, todo mundo tem que ter acesso à carta. Return to Dust. É também... Essa aqui é a carta cansada, mas é incomum da edição. Não é tão cansada porque a galera do Commander ama isso. Ele exila um Artefato Encantamento. Se você conjurou na sua Main Phase, você pode exilar outro Artefato Encantamento. É uma carta bem legal pra galera do Commander. Muito bom. Vanishing Light, vindo no frame antigo. Esse, pra mim, foi um slot gastado à toa. Porque... Quando usam esse tipo de carta, é no Commander. Mesmo assim, eu acho ruim no Commander. Porque tem coisa melhor. Três mana. Entra em campo, exila uma permanente. E quando ela sai de jogo, permanente volta. Então, né? A melhor... A melhor... A melhor Arte do Cardi sempre vai ser o... É... Garayne com bola. Vai. Com certeza vai. Assim, esse eu acho que foi um slot gasto à toa. Restoration Angel. Tô apaixonado pelo frame antigo. Ainda mais com essa arte que causou muito bem. A gente tem outras artes do Restoration Angel aqui, pessoal. Tem outras artes. A original, inclusive, aqui. Mas eles preferiram colocar essa. Que tem uma pegada mais, sei lá, pastel. Um negócio mais vintage de arte mesmo. Mais antigo. Parece que foi pintado no pincel bonitinho, né? Então ficou muito da hora pro frame antigo. Quatro mana. Flash voa. Ele entra em campo. Você pode exilar outro não anjo. E depois voltar pro campo de batalha. Então ele dá um blink numa criatura não anjo. É uma carta muito legal. Pra decks que tem bastante TB. Então isso gera um valor muito maneiro. Pros mais velhados decks. Ela causou vários combos. Principalmente com Kickdick, né? Então é uma carta muito forte. Muito boa. Eu não sei como é que tá o preço dela. Tá baratinha. Dois DOL, né? Então uma adição legal. Acho bem positivo ver no frame antigo, né? Isso me deixa bem empolgado. Aí tem as cartas que já eram de Time Spiral, né, galera? Isso aqui tudo já era de Time Spiral, tá? Esse gigante. Ele é uma sete de mana, três, quatro. Quando ele entra no campo você vira todas as criaturas não brancas. Bem legal pra você poder bater, dá aquele... Vira tudo o oponente, bate e ganha o jogo. Ele tem suspender por cinco turnos e uma branca. Então você pode fazer ele já no começo do jogo. Esperar a hora certa e dar o GG, né? Ou você pode fazer ele de surpresa com sete manas e... Dá o letal. Temos um anjão também, né? Seis mana, cinco... Não, oito mana, cinco, cinco. Ele tem flecha. E convocar, que era uma das habilidades mecânicas que a gente tinha em Time Spiral. A gente teve várias mecânicas aqui. Né? O convocar você pode virar qualquer número de criaturas e reduz o custo em um. Tá? Ou da cor daquela criatura, né? Pode jogar ele de graça e virar o outro criaturas. Quando ele entra em campo, previne cinco de dano que seria causado de qualquer número de alvos. Até cinco de dano. Dividido como você quiser. O suponente bate com cinco, um barra, um. Você pode bloquear esse dano. Ou se ele bater com uma cinco, cinco, você também pode fazer isso. Né? Lembrando que é qualquer dano. Pode ser de mágica, criatura. Então esse anjo aí é... Mais ou menos. Mas é da edição. A gente já sabia que ele viria de qualquer jeito. Rift Watch. A galera brincou um tempo com ele no pauper, né? Não sei como é que tá hoje. Ele é uma três mana, dois, três. Ele voa. Ele tem desaparecer três. Então ele leva três turnos pra você ter que sacrificar ele. E quando ele entra ou sai de campo, você ganha dois de vida. Então ele trabalha muito bem com essa mecânica do blink. Esse bloco trabalhou muito com blink na época, o Time Spiral. Tem bastante cartas de blink aqui. Você entra, traz, entra, traz a criatura e vai gerando valor em cima disso. Tivemos os fungos nessa edição, né? Vocês que já me viram jogando em live aí, tá ligado? Os funguinhos de Spiral Temporal. Micodermi. Toda manutenção você bota o marcador de esporo neles. Você remove três e cria uma saprófita, um barrão. E você sacrifica um saprófita. Cada criatura que você controla, que é um fungo ou saprófita, ganha mais ou mais um até o final do turno. Então esse aqui é o branco. Acho que era um dos únicos brancos que a gente teve em Spiral Temporal. A maioria era Golgari. Micologista, que trabalha com os fungos aqui também, mas ele não é um fungo. Duas manas zero dois. Manutenção, você bota o marcador de esporo nele. Remove três e cria uma saprófita. Sacrifica uma saprófita e ganha dois de vida. Na mesma pegada. Lembrando que se vem foio, vem com essa estrelinha bonita aqui, ó. Do foio, que eu acho que é a cereja do bolo das foios antigas. Eu sou apaixonado por foio antiga, com o frame antigo. Muito bonito, né? Não sei o que vocês acham, mas eu sou apaixonadaço, galera. O Hero falou que quer um goif em comum, Hero? Ô, louco! Gracia del Angel, que é o Angel's Grace. Eu não sei como que foi em português. É graça do anjo? Não, né? Angel's Grace, eu não sei como que foi traduzido em português. Vocês sabem? Ficou como? Graça do anjo, graça do anjo. Então, é uma mana essa carta Split Second, né? Fração do segundo. Quando você joga uma carta com fração do segundo, o oponente, pessoal, não pode responder, não pode usar pilha. É impossível anular essa carta. É impossível fazer qualquer efeito em jogo que vá interagir com ela. Então, quando você joga uma carta com fração do segundo, vai fazer o efeito. É totalmente garantido. O que essa carta faz? Você não pode perder o jogo esse turno, é? Você não pode perder o jogo esse turno. Seus oponentes não podem vencer o jogo esse turno. E até o final do turno, todo o dano que seria causado a você, que reduzir seu ponto de vida a zero, reduz a um. Então, usando o Angel's Grace, tem certeza que você não vai perder. Tem um deck no Modern que trabalha com o Angel's Grace, que usa essa carta, não sei quanto é que ela tá. Ela tá 5 doll? Nossa! Quase 20 doll. Porque tem muito Commander que usa ela. Tem muito Commander que usa ela. Então, ela tá carinha. Tá carinha aí. E joga Commander, joga Modern. Não sei como é que ela tá em Legacy, Vintage. Não sei se tem algum combo com ela, mas... Uma grana, né? E ela tá vindo pra gente aí com uma reimpressão, com uma arte muito bonita. Muito bonita. Silence. Tá sendo... Tá voltando aqui no frame antigo. Silence tá carinho também. Quase 5 doll. Não achei que tava tudo isso. Uma mana. Os oponentes não podem fazer mágicas esse turno. É instantâneo. Então, você pode esperar entrar na manutenção do oponente, dar um silêncio e ele perde aquele turno. Basicamente, você vai jogar um terreno. Uma cartinha bem maneira. E tá vindo no frame antigo. Bem bonito, né? Essa arte meio antigona também, né? Lembra um pouco das cartas de Odisseia e tal. Maneiro. Portificar. Cruzado. São todas as cartas de Peral Temporal já. Fortificar. Você escolhe um. Dá mais dois de ataque pras criaturas ou mais dois de defesa. O Cruzado. Ele tem vigilância. Ó a iniciativa. Pera aí. E ó. Ele tá vindo com o frame normal. Deixa eu ver aqui. Flash. Flash. Quatro mano, dois, dois, flecha. Pra ação de segundo. Os oponentes não vão poder, pessoal, responder. Ele voa. E dá mais um, mais um pras outras brancas. O Sassapo falou aqui. Estranho que todas ainda não são de Time Spire. Tipo Silence. Então, eu falei mais cedo isso, Sassapo. Que é. Todas as cartas Time Shifted. Que tem esse frame antigo. Que serão lançadas em Time Spire Remastered. Vão ser cartas novas, exclusivas. Que nunca antes tinham sido lançadas com frame antigo no Magic. O Silence. Ele não existia com frame antigo. Por isso que ele veio aqui. Mesma coisa pra Johnny Pride Mate. Ele não tinha frame antigo. O Lotus Bloom. Ele não tinha frame antigo. Por isso que saiu assim. Cranial Plating. Não tinha frame antigo. Relentless Rats. Não tinha. Path não tinha. Cálice não tinha. Então, as Time Shifter dessa edição. Vão ser todas as cartas. Que só tinham frames novos. Pro frame antigo. E são exclusivas. Então, essa é a pegada nova. Que faz com que eles possam valorizar a edição. E reprintar cartas muito fortes. Como Thermogoyf. Dark Confident. Até mesmo Planeswalkers. A gente não sabe. Já pensou Planeswalkers? Que frame antigo. Que lindo. Comandante Penália. 4 Manos Estrela em Estrelinha. Tanto a poder quanto a resistência do comandante. É igual ao número de. Soldados que você controla. Ele suspende em X. Se você não quiser pagar ele por 4. O suspender dele aqui é X. E duas brancas. X não pode ser 0. Então, você vai pagar ali. E aí, toda manutenção. Quando você vai retirar o marcador de suspender dele. Você cria uma ficha de soldado. Barra 1. Ele já é da coleção. Dá uma rarinha meio cansada. Olha o ursão chegando. E aí, urs. Tudo bem? Almas Penadas. Está sendo lançada. Com frame antigo. É outra que meio que foi gasto aqui. O slot da edição. Não é uma carta muito forte. Mas é uma carta geradora de token. Bem legalzinha para os ursops. 3 Manos faz 2 fichas voadoras. Por 2 se recapitula. Sunlacer é comum aqui. De Time Spiral também. Está voltando. 3 de dano a uma criatura não branca. Feitiço. Podia ser instantâneo. Defeitiço. Esses Lost Zero Mancers. Eu também acho que é da coleção. Eu nem lembro dessa carta, mano. Doideira. 4 Mana. 3, 3. Vanish por 3. Dura 3 turnos em campo. Quando ele morre. Se ele não tinha marcadores de Vanish nele, né. Ou qualquer tipo de marcador. Você pode procurar no deck. Por um encantamento. E colocar no campo de batalha. Da hora, mano. Da horinha, né. É. Quase sempre o oponente vai tentar matar ele, né. Mas. Ele é bem legal. Bem legal. Ball of Silence. Está voltando aqui também, né. Já é da edição. Tenta criatura lá na TAC nem bloqueia. É um pacifismo ruim. Só que ele é do tipo rebelde. Então. O tipo rebelde. Foi tipo os aliados nessa edição, né. Eles trabalhavam entre si. Você podia usar os rebeldes. Para tutorar rebeldes no deck. Então. É um triunfozinho bacana. Para o limitado. Era uma experiência bacana. Você poder usar os rebeldes e tal. E fazer uma interação legal. Mas para o construído foi sempre ruim. Shram. Está voltando. Old Frame. Lindo, lindo, lindo. Né. Ele nunca tinha sido lançado em Old Frame. Né, pessoal. Ele é duas mana 2-2. Quando você casta aura, equipamento, veículo. Você compra uma carta. Então. Ele é muito bom para a galera que joga Commander de Voltron. Né. Para a galera. Sei lá. No Modern. Que quer usar auras. Talvez dá para usar ele. Então ele é uma adição muito forte para o deck de auras. Deck de equipamento. Voltrons em Commander. Então. Eu felizmente não comprei meu Shran ainda para colocar no meu Voltron. Se eu tiver a sorte de abrir ele na minha booster box. Ele com certeza vai para o meu Voltronzinho. Virtude Intangível. Que é o encantamento que pum para tokens. Dá mais um mais um em Vigilância para tokens. Estava vindo aqui no Marte. No frame antigo. Mais um slot que eu acho que foi perdido. Gostaria que viesse uma rara melhor. Uma carta mais rara aqui. Mas beleza. Claro que o Kurt Tokens vai poder aproveitar esse frame bonito. Né. Griefing Guide. Encantamento de custo 3. Aura. A criatura encantada ganha mais 2.000 vezes e voar. E quando morre você cria um grifo 2.2. Né. Comunzinho aí que já era da edição. Ó. Primeiro rebelde que a gente está vendo. Duas mana 2.1. Você paga 4. Vira ele. Procura para um rebelde no deck de custo 3 ou menos. E coloca no campo de batalha. Vocês estão entendendo? Como é a mecânica dos rebeldes. Essa baguncinha aí. Você poder ficar usando os rebeldes para trazer mais rebeldes do deck. Então tem vários que trabalham dessa forma. Aí tem mais aqui. Ó. Esse rebelde. 3 mana 1.2. Vira a criatura. Recebe menos 2 de ataque. Acho meio cansado para incomum. Mas né. Esse outro rebelde que é 3 mana 2.2. Ele não pode ser bloqueado. Exceto por artefatos e criaturas brancas. Isso aqui viraria uma keyword depois chamada intimidar. Ou é o mesmo. É intimidar? Agora eu não lembro de cara se é intimidar não. Acho que não né. Ih. Agora eu não lembro. Mas ganhou uma keyword essa mecânica. Se o chat puder me lembrar aí. Esse cavaleiro jogava standard na época. Em alguns white wings. Em uns deckzinhos de flanquear. Era bem legal. É. Eram decks mais rogues. Mais bacana. 2 mana 2.2 flanqueia. O flanqueia era mais uma mecânica de edição. Eu acho que um dos defeitos de Time Spark. Deixou a edição bem confusa para a galera. Do standard né. É que tinha muita mecânica. Então você se perdia realmente né. Era muita mecânica. E o flanquear era uma delas. Quando uma criatura sem flanquear. Bloqueia essa criatura. Então ele bateu. O oponente bloqueou sem flanquear. Aquela criatura que bloqueou recebe menos 1 menos 1. Então você bateu aquela 2.2. O oponente tentou bloquear no menos 2.2. A dele vai receber menos 1. E não vai conseguir dar letal. Se o cavaleiro. Fosse ser destruído. Você regenera ele. Brabo né. Brabo né. Paga 2. Ele não pode ser regenerado esse turno. Só os oponentes podem pagar essa habilidade. Então ele tem uma dificuldade de morrer. E os oponentes vão ter que meio que ponderar seu gasto de mana. Para ver como é que vai lidar com esse cavaleiro. É um incomum bem legal. Eu achava ele bem legal na época. Mas para construir do hoje. Ele realmente não é algo muito incrível não. É uma grande coisa. Se a gente parar para pensar né. Então. Mas é uma nostalgia gostosa né. O Bladezinho. Uma das primeiras duas mana 3-1 aí. Para a galera do Draft né. É o Vanillão. Conta a história né. E aí André. Tudo bem mano. Seja bem vindo aí. Esse Shren ficou horroroso. Ah Hero para. Olha isso chat. Está lindo o Shren mano. Imagina ele foio com a estrelinha lá embaixo. Que coisa linda. Então. Não. Não é Fear não pessoal. Não é o Amedrontar não. Eles deram um nome. O Amedrontar é só para o preto né. É só para o Petro. O Tribe Inspector. Galera do Pauper que joga físico. Deve ter gostado. Do framezão. Mas eu acho que foi outro slot perdido mano. Ele é uma mana 1-2. Quando ele entra em campo. Ele cria. Ele investiga né. Você cria uma ficha de pista. Você paga 2. Você sacrifica a pista e dá um draw. Mas eu acho que foi um baita slot perdido esse cara. Eu podia ter colocado uma carta melhor né. Esse Treben aqui foi meio zoado eu acho. Tá. É só para o Pedro. Que Pedro. Dusk Raider. Também é da edição. 6 e manda 3-3. Voar proteção ao preto né. Tem suspenderzinho aqui. Por 3-2. Eu tinha uma cansada. Teve muita carta cansada em Time Spiral né. Deve ter sido uma edição muito legal para draftar. Na época eu não cheguei a draftar. Mas eu joguei bastante com Standard. Era uma edição com muitas cartas né. Tem 300 cartas de edição aí. Tem muita coisa irada. Mas também tem muita coisa ruim. Tem que ter em mente isso. Ó. A Priestzinha saindo com esse frame lindo também. Ela é recente né. Saiu no Standard faz pouco tempo. Não sei se precisava de ser repressão. Duas mana flash. Se uma não ficha fosse entrar no campo. E ela não for conjurada. Você exila. Né. Uma criatura. Então sei lá. Podia ter coisa melhor né. Capturar pensamento seria legal André. Se eles colocassem aqui. Assistonks. Capturar pensamento. Goif. Dark Confident. Né. Snapcaster Maid. Já pensou mano. Da hora né. Knight of Cersei. Quatro mana dois dois. Voa flanqueia. E tem suspender por um em três turnos. Certinha. Pra um legrinho bacana. Riftmarked Knight. Três mana dois dois. Proteção ao preto flanqueia. Tá vendo. São opositores né. Um. Uma voa. Outra tem proteção. Né. Por três maninhas. Você consegue suspender. E quando. O último marcador. De suspender dele. É removido né. Enquanto ele tá exilado. Você cria um token dois. Essa é bem legal. Essa é bem legal. É comum né. Você cria uma token dois dois. Com flanquear. E proteção ao branco. Ímpeto. Então vai entrar lá. As duas braba. Flicker Wisp. Com frame. Né. Eu acho que o Flicker Wisp. Era dessa edição. Não era pessoal. Ele só não tinha o frame antigo. Que edição que ele foi lançado mano. Não. Ele foi lançado em. Em Ventite. No bloco de Lauren. Foi no mesmo standard. Né. Foi no mesmo standard. Mas ele foi lançado outra edição. Ele é três mana três um. Ele é muito bom pra decks de blink. Né. Voa. Quando ele entra no campo de batalha. Ela se exila outra permanente. Devolve ela. Na end step. Então ele pode salvar a criatura sua de global. Como pode brincar coisas. E gerar mais valor. Isso que é muito legal. E tá chegando no frame antigo. Talvez desperdiçaram o slot. Talvez. Mas é legal. Tá. Aven Mind Sensor. Três mana dois um. Flash voa. Se o oponente fosse procurar no deck. Ele. Olha só as quatro do topo. Ao invés de procurar no deck inteiro. Essa é bem maneira. Pra decks de taxes. É bem bem legal. Né. E ele já é dessa edição. E tá vindo como incomum. Eu acho. Ah. Ele era incomum já. Ele não era dessa edição. Ele era de Future Side. Que era uma edição que trazia cartas do futuro. Né. Ele chegou a valer uma grana bem legal numa época. Por causa do Modern. Né. E. Depois ele foi baixando o preço. Não deve valer muita coisa hoje em dia. Miski Confluence. Eu acho que a galera deve ter gostado muito. Com esse frame antigo. Ela valia uma grana. Né. Valia. Tava. Devia estar uns quatro. Doll. Tal. Cinco mana. Você escolhe três. Né. E você pode escolher o mesmo mais de uma vez. Anula mais de calvo. Menos que pague três. Devolve uma criatura pra Mundo Dando. E compra uma carta. Só que é quase um. Um comando críptico nerfado. Né. Uma carta bem versátil. Bem legal. Com um frame bonito. Eu gostei dessa reimpressão aqui. Né. E eu acho que é isso por enquanto galera. Então essa é a primeira leva de spoilers que a gente teve em Time Spiral. Eu espero que vocês tenham curtido. E só lembrando. Quiserem fortalecer a nossa meta aí. Pra conseguir comprar a nossa Booster Box de Time Spiral. Que eu quero comprar e abrir com vocês. Né. E quem for sub vai poder tentar adivinhar as raras. Ganhar prêmios. É só chegar e mandar o subzinho pra gente aqui na Twitch. Dessa fortalecida aí. Quem for Prime. Eu tá pensando em assinar o Prime aí. Pode dar um sub por mês. Então. É só sucesso. Assim que batermos os 100 subs na Twitch. Vamos comprar uma Booster Box aí na hora. E abrir com a galera aqui em live. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Legenda Adriana Zanotto